e seja bem-vindo no canal neste vídeo eu vou mostrar para você uma forma você vai receber dinheiro por clique é exatamente isso mas não quero falar com a cidade você vai receber porque esse site ele ele vale muito hoje pode pagar 0.05 centavos por clique amanhã pode ser um dólares por clique a depois pode ser dois dólares entendeu mas o que eu quero mostrar para você realmente esse site pode ajudar você se você tem vontade de ganhar dinheiro mas antes do mais nada seja feliz porque aqui você vai ter conteúdo diariamente sobre como ganhar dinheiro na internet e dois mil e vinte e um está chegando qual é sua suas quais são suas metas sua preocupação para você começar a ganhar dinheiro na internet então fica ligado porque aqui neste canal você vai ter conteúdo diariamente sobre como ganhar dinheiro na internet se você ainda não se inscrever no canal não deixa por depois porque é você vai perder conteúdo aqui você vai ter conteúdo diariamente sobre como ganhar dinheiro na internet se inscrever agora mesmo não deixa por depois e vamos agora ganhar dinheiro let's go bom pessoal vou eu estou no google você vai escrever gptplanet.com que é esse cara e você vai entrar no primeiro link você vê votado em português já para mostrar para você esse site o site como da hora total pago 1 milhão quase 2 milhões já já foi pagado tem quantos membros 7 mil membros pouco e agora você você pode perguntar será pagar mesmo caraca tudo isso pessoal são site que existe não são site que eu que inventei minha responsabilidade é trazer as oportunidades para você mostrar para você esse site realmente são site que ajuda a ganhar dinheiro agora vamos dar uma olhada no site rapidinho para entender depois vou mostrar para você passo passo o que você vai precisar fazer como você vai fazer tá prestar atenção e fica até o final do vídeo tá vamos lá ganhar dinheiro completando tarefas simples online todos podem participar é absolutamente gratuito agora você pode essa pergunta nossa esse site é por mim todo mundo todo mundo pode participar não tem excepção nenhuma excepção nenhuma todo mundo podem participar agora é suave para você dar uma olhada no site por exemplo vamos dar uma olhada rapidez no site tá e aqui pessoal registro você vai registrar e você vai ganhar dinheiro por clique você pode completar tarefas simples e você pode retirar seu dinheiro rápido pode tem várias formas de pagamento pessoal tem Bitcoin vou mostrar para você aqui as formas de pagamentos aqui a partir de um dólar quando você tem um dólar você pode solicitar retirada você pode solicitar retirada pela school netelha para perfect money ou sua carteira de Bitcoin eu acho que todo mundo no Brasil tem acesso com essas contas que eu acabei de citar netelha é muito simples netelha você pegar de netelha manda na sua conta local Itaú Santander qualquer banco para perfect money ou sua carteira Bitcoin tá tem mercado Bitcoin também que facilita com isso hoje e pessoal é isso olha aqui o preço é só começar lá em um dólar mil clique tá vendo muita coisa para você ganhar dinheiro olha aqui ele paga 0.01 por clique agora você pode falar nossa é muito pouco não sei o que sei o que mas você trabalha um dia ganhar 50 reais e aqui você na sua casa só clica clica você ganhar dinheiro agora você tá reclamando não cara pensa bem tá pensa bem agora vamos criar uma conta você vai criar uma conta você vai clicar no registrar agora vou vou voltar em inglês registrar não você clicar aqui pessoal você vai preencher com suas informações o ZNM vai criar uma senha tá você vai seu bebê eu nasci mês três já 22 e o mês e cadê o mês que eu nasci não tá aqui a tá tá aqui pessoal não que isso já não sou velho assim não é 95 pessoal tá esse cara e agora você confirma sua senha e aqui pessoal tem várias formas de pagamento você vai precisar clicar só um se você quer receber no vídeo quando você clica colocar seu seu bitcoin aqui se você quer receber netelha você colocar aí do seu netelha aqui school mesma coisa não precisa preencher tudo está e você quebrar essa captcha e depois você aceita basta você clicar no registro você já vai estar com conta ele vai mandar um e-mail de confirmação para você você vai abrir o e-mail para você validar e assim você vai conseguir fazer login bom agora vou lugar já tá mas se você tem essa conta você passa muito tempo não entrar no conto a conta vai ficar inactivo tá bom agora já estou logado vou salvar a senha bom pessoal eu estou logado no site agora exatamente você também vai chegar aqui tá quando você terminar de fazer tudo tá aqui a minha conta é é muito simples não tem nada complicado é aqui é são as formas que você ganhar dinheiro é isso que eu vou mostrar para você tem várias formas ganhar dinheiro aqui tem viu você ver anúncios tá vendo esses anúncios eles vão pagar muito é muito pouco paga mas agora vai dependendo de você você quer quase você não quer deixar não reclama porque quem reclama sempre ficar esperando cair dinheiro no céu nunca vai ser assim e tem essa forma também pessoal aqui clica cpt grid tá você clica aqui você vai ter 20 possibilidade para você preencher aqui para você ganhar dinheiro tá vendo aqui quando você clicar no um deles você vai tentar esperar tá vendo wait please espera por favor você vai esperar 10 segundos 10 segundos passa você recebe esse dinheiro bom você já recebe tá vendo o crochê agora agora mostrar assim e você vai voltar aqui pegar o segundo dia você vai conseguir pegar 20 esses 20 você vai ganhar dinheiro por ele está é muito simples agora você precisa esperar 10 segundos antes bom e esperar 10 segundos foi tá vendo e não é 10 segundos é menos 5 segundos tá desculpa 5 segundos é mais fácil ainda e você clica no 20 deles e você ganha dinheiro cada hora você clica você espera 5 segundos você clica você espera 5 segundos e você ganha dinheiro com isso pessoal é muito simples agora please wait tá vendo wait e forma você espera por isso ele falou wait please wait please o espera por favor tá vendo você espera volta aqui fazer o mesmo processo assim você ganha olha eu já estou ganhando aqui tá vendo então agora não só isso tem mais você pode clicar no earners também é outras formas mas olha você ganha dinheiro pessoa que ganha 10 dólares agora você vai reclamar mas sei lá pagar é é sua escolha você quer fazer fase você não quer fazer também deixar por mais uma uma outra pessoa mas só aqui você vai ter conteúdo diariamente várias formas e quando chegar a maneira que você gosta você faça e ganhar dinheiro aqui não falta conteúdo tá então pessoal é exatamente esse site ele funciona dessa maneira tem várias formas tem forma de comunicação tem é novidade muito mais agora e quando você completar um dólar você pode solicitar uma retirada tá e você pode solicitar uma retirada você clicar no account tá vendo e aqui o redwood drive que é retirada e aqui ele vai mostrar para você tá vendo ainda eu não tenho um dólar ele falou para mim meu amigo você não tem um dólar ainda por isso essa essa opção é inativa para você mas quando você completar um dólar de pessoal eu garanto para você vai abrir aqui e você vai conseguir transferir esse dinheiro na sua conta para ganhar um dólar ele é muito rápido muito muito simples muito fácil basta você realmente disponibilizar um tempo para você quebrar algumas tarefas é muito sempre só clica esperar cinco segundos e ganhar dinheiro clica esperar cinco segundos e ganha dinheiro agora se você tá reclamando a escolha é sua mas minha responsabilidade é trazer conteúdo para você saber como pode ganhar dinheiro na internet mas quem vai fazer é você também tem outras formas você tem uma você tem um lenca de referência mas você pode convidar outras pessoas quando você convidar uma pessoa e a pessoa entrar no site e fazer tarefas ganhar dinheiro também você ganha dinheiro aqui é o slack de referência exemplo aqui eu posso mostrar para você eu não tenho referência tá vendo cinco referência você ganha zero ponto olha dez referências você ganha dez um ponto cinco dólares vinte referência sem referência você ganha quinze dólares agora faz sentido para você entrar entrar agora mesmo se inscrever compartilha seu link na internet com seus amigos tá vou mostrar para você como você vai conseguir pegar seu link tá calma aí e aqui e aqui pessoal você clica no banner banner você já vai ver seu link aqui exemplo aqui é o link tá vendo tá vendo aqui é meu link aqui basta você clicar aqui e tá vendo e você copia e você compartilhar com as pessoas assim você ganha dinheiro exatamente isso que eu compartilhei com vocês pessoal eu lembro que tá lá em cima também tá aqui pessoal o link de referência tá vendo aqui basta copia exemplo vou abrir aqui você vai ver e ele abre aqui exatamente tá vendo referência e benção que é meu nome de usuário e seu nome também vai estar aqui se você gosta do vídeo se inscrever no canal deixa seu like e compartilhar com mais pessoas até mais por mais um vídeo pessoal tchau tchau